Bem-vindos a mais uma atualização da Academia de Educação Radiológica Online. Meu nome é Poliana Barbieri e eu estou cursando Fellowship em Imagem Avançada na Clínica TAP em Curitiba. Me agradeço aos editores sêniors e juniors pela seleção dos artigos, a doutora Daniela Parente pela coordenação do Grupo no Brasil, a líder de Equipe Brasil, Nathalie Ovatt, pelo apoio acadêmico e a Júlia Werneck pelo apoio na tradução dos artigos para o português. Vamos ao resumo do mês de maio das publicações em Imagem Gênero Urinária. O primeiro artigo fala sobre o modelo farmacocinético de contraste dinâmico com DCR, ressonância magnética, em lesões da zona periférica classificadas como Pihades 3. Foi um estudo retrospectivo que avaliou 73 exames com lesões Pihades 3 na zona periférica que acabaram realizando biópsia posteriormente e resultaram em 12 cânceres de próstata clinicamente significativos, 27 lesões de próstata sem significância clínica e 34 lesões benignas. Essa análise retrospectiva mostrou que os Catrans e os VE médios foram maiores em pacientes com cânceres de próstata clinicamente significativos em comparação aos que não têm significância clínica ou com as lesões benignas. Os autores concluíram que, entre o grupo ISUP-1 e o grupo com câncer de próstata clinicamente significativo, o estudo dinâmico da perfusão é superior ao ADC isolado nas lesões Pihades categoria 3, versão 2.1. O próximo artigo comparou a concordância inter-observador e a curácia das versões Pihades 2 e 2.1 na detecção de cânceres de próstata clinicamente significativos na zona de transição. Participaram da leitura cinco radiologistas com vários graus de experiência clínica. Os autores concluíram que a versão 2.1 teve melhor concordância inter-observador e a curácia diagnóstica em comparação ao Pihades 2. No entanto, a experiência do leitor continua a impactar o desempenho diagnóstico. O terceiro artigo fala sobre a correlação com quantificação de prolapso de órgão pélvico entre o diagnóstico pelo exame físico, o POP-Q, e o radiológico, ressonância magnética com defecografia. A classificação clínica foi realizada por dois uroginecologistas e a radiológica foi avaliada por um radiologista treinado. Os autores concluem que o prolapso do compartimento anterior e médio identificado pela ressonância magnética tem melhor correlação com o POP-Q e inferem que a utilização de ambos os métodos resultará em um melhor atendimento ao paciente. O próximo artigo comparou o desempenho do T2 Turbo Spin Eco Radial e a imagem ponderada em difusão na diferenciação dos graus histológicos e a invasão do espaço linfovascular e do carcinoma de células escamosas cervicais. Houve uma diferença estatisticamente significativa nos valores de T2 dos pacientes com e sem a invasão do espaço linfovascular, enquanto nenhuma diferença estatisticamente significativa estava presente para os valores de ADC. Os autores concluíram que o mapeamento radial Turbo Spin Eco em T2 pode servir como biomarcador não invasivo para o grau histológico e evidência de invasão do espaço linfovascular. O quinto estudo avaliou a concordância interobservador e o desempenho do VI-RADS em pacientes com tumores de bexiga. Após uma sessão de treinamento, houve moderada a substancial concordância entre os leitores experientes e uma concordância substancial entre os leitores inexperientes. O próximo artigo avaliou se o câncer de bexiga com invasão da camada muscular pode ser melhor detectado que o câncer de bexiga sem invasão da camada muscular utilizando o ADC volumétrico e o VI-RADS. A grande maioria das medidas de ADC mostrou uma diferença estatística significativa entre câncer de bexiga com invasão da camada muscular e câncer de bexiga sem invasão da camada muscular sendo que o melhor valor foi para a combinação VI-RADS e a simetria. Concluiu-se que a análise volumétrica do ADC associada ao VI-RADS pode ajudar na diferenciação entre invasão ou não da camada muscular. Este artigo avaliou a utilidade da Tadalafila na visualização da uretra posterior na uretrocistografia miccional e uretrografia retrógrada em pacientes com estenose uretral por defeito de relaxamento devido à fratura pérvica prévia, estenose bulbar com obliteração completa e pós-carteterização. E concluiu que a Tadalafila é segura com alguns efeitos colaterais leves e que a medicação relaxa efetivamente o colo da bexiga e a uretra posterior e, portanto, auxilia para o melhor diagnóstico. Este artigo abrange o envolvimento do trato urinário na doença de Erdheim-Chester. Os autores descrevem as manifestações urológicas mais comuns da doença de Erdheim-Chester. São elas em ordem decrescente. A infiltração peri-renal, que é o rim piloso, a infiltração do seio renal, o acometimento do ureté proximal, o acometimento da bainha da artéria renal, a hidronefrose, o acometimento das glândulas adrenais. A infiltração foi bilateral na maioria dos casos e os rins são os órgãos mais afetados. Agora vamos para os artigos educacionais. Este artigo foi publicado na última edição da Radiographics e é um guia ilustrado que ensina como usar os recursos de tomografia e ressonância para a classificação de lesões renais císticas usando a versão 2019 dos critérios de Bosniak. O artigo fornece exemplos ilustrativos representativos, dicas práticas e um organograma para ajudar na aplicação eficaz dos critérios de Bosniak. Nosso último artigo fala sobre o papel das imagens seccionais no estadiamento e reestadiamento de carcinoma de células renais com base na 8ª edição do AJCC da série especial da JR sobre estadiamento do câncer. Os autores discutem as categorias de estadiamento TNM. E também abordam os achados relacionados à resposta ao tratamento com terapia antiangiogênica e imunoterapia. Caso queiram mais informações sobre os artigos apresentados, entrem em contato pelas redes sociais e acessem o nosso blog. Até o mês que vem!